MÚSICA Estamos aqui com a coletiva de imprensa Do técnico Jair Ventura Técnico Jair, após a vitória sobre o Goiânia Já à disposição da imprensa Jair, vamos abrir aqui a coletiva Para a Difusora Goiânia, PUC TV O Watson gostou A torcida gostou A torcida vibrou com o Wagner Love E você? Qual o seu grau de satisfação Com tudo que aconteceu? Boa tarde, Jair Boa tarde, satisfação Satisfação toda minha, prazer, Jair, tudo bem? Então, acho que a gente se cobrou muito no último jogo Apesar de a gente estar completando hoje quatro vitórias consecutivas A gente não teve uma performance que nós queríamos na última partida Mas aí entra uma série de fatores também Poupamos alguns atletas E hoje a gente, dentro daquilo que a comissão acha Que era a nossa força máxima Conseguimos o que acho que todos nós queríamos Que era o controle do jogo Buscar o gol todo o tempo Conseguir controlar através do jogo de posses De oportunidades Que eu acho que poderia ter sido até um placar mais elástico O Luiz entrou na cara O Dani entrou na cara Tivemos bastante cara a cara, né? No primeiro tempo ainda Mas fizemos aquilo que nós mesmos esperávamos Que é controlar Uma bela vitória Quarta consecutiva Clássico, né? Clássico Clássico também é importante Uma vitória E agora é seguir Buscar mais vitórias Para a gente conseguir o quanto antes A nossa classificação E buscar o tricampeonato Que é o objetivo de todos Jair, ao vivo aqui Na TV Brasil Central também Você fez uma avaliação geral no contexto do jogo As mudanças, né? O Love entrando muito bem Mostra que o Atlético tem o elenco O técnico do Goiânia até falava ali Poxa, eu comentei aqui com a minha comissão Ele tira o Luiz Fernando, o Daniel e entra o Love É muito difícil para a gente Essa avaliação e esse retorno do Arauz, né? Uns 10 minutinhos ali em campo Quanto que esse jogador tende a te ajudar Nesse projeto atlético no Goiânia? Cara, o Arauz é um jogador querido por todos Sofreu demais com as lesões Teve o prazo que era da lesão do cruzado Mas acabou tendo uma outra complicação ali Quase que não sai, né? Mas voltou, cara Graças a Deus Todo mundo aplaudiu ele ali no vestiário Que ele possa ganhar confiança E que com certeza ele vai nos ajudar bastante Ô Jair, muito se falava dessa troca de formatação tática Que você veio utilizando nesse ano, né? Até o meu campo um pouco mais preenchido ali Um 4-2-4 Às vezes vira um 4-2-4 4-4-2 E algumas variações você faz dentro do jogo Essa sequência de jogos Essa sequência de bons resultados Também mostra que os jogadores estão captando mais a ideia Estão conseguindo, de fato, entender mais esse novo modo de jogo A gente chegou a usar essa mesma maneira no ano passado Sempre falo que eu não me prendo a sistema, né? São números só que você começa Porque o futebol, ele não é um jogo igual o Totó, né? Que os jogadores ficam presos Você inicia numa formação Mas muitas vezes Você muda várias vezes durante a partida No momento de organização ofensiva No momento de defender já é outra formação Então, assim, eles estão bem adaptados a todos os sistemas Porque eu trabalho com eles Vários sistemas, né? Mas o que muda O que eu acho que não deve mudar É a filosofia de trabalho Metodologia O que fazer com e sem a bola Em todas as fases do jogo O sistema pode mudar Mas a ideia de jogo O modelo de jogo determinado pela gente Ele já está bem assim Lógico, chegou muitos jogadores E eu não tive uma semana cheia de trabalho E não vou ter Mas o pouco que a gente tem Os ajustes que a gente tem Eu não vou botar o não resultado lá atrás Que agora não Já são quatro vitórias consecutivas Ao sistema Mas sim a falta de tempo de não treiná-lo E isso, de repente, pode ser um dificultador Pode ser não É um dificultador para todos nós Que estamos envolvidos no campeonato goiano Acho que não só o Atlético Porque ninguém tem tempo de treinar, né? A gente joga hoje segunda E já jogamos quinta de novo Jogamos domingo de novo E tem a Copa do Brasil Mas vamos embora Jair, repite a mesma pergunta Que eu fiz para os atletas lá em cima O Atlético vem enfrentando outras adversidades Além dos adversários, né? A chuva forte no último jogo Agora esse sol de 10 horas da manhã Acho que o time está se encorpando Inclusive em relação a isso, né? Ótima pergunta Os extremos têm participado das nossas vidas, né? Tivemos a chuva extrema Onde conseguimos ter jogo E hoje um calor extremo também Onde mostra como a nossa equipe Está bem preparada fisicamente Então, por causa disso Inclusive, vocês vão sair daqui Bom carnaval A gente está indo para o CT Voltar a treinar Tem mais treino Então, por isso que o Atlético Está sempre com um pezinho mais leve A gente está sempre fisicamente muito bem É uma metodologia do clube De trabalho De muito trabalho Seriedade no trabalho Eu estou no meu oitavo clube Volto a repetir Pode ter clube que trabalhe igual Mais do que a gente Ninguém vai trabalhar E por isso o Atlético Vem nessa crescente Anos a anos aí Todos os anos que passa Cada vez Crescendo mais como clube Jair, de algum tempo Você vem falando Falta tempo para treinar Muitas reais O fato agora De ter muitos jogos em Goiânia O Atlético É uma sequência de muitos jogos em Goiânia Isso facilita um pouco também Para o Atlético E outra coisa Essa evolução nesse momento Era o que você esperava? Não, é difícil A gente quer evolução No quanto antes A gente quer jogar bem E controlar o jogo sempre Mas nem sempre é possível A gente vê o Brasil aí Que as equipes Têm sempre muita dificuldade Nos campeonatos estaduais Já tiveram trocas de treinadores Inclusive, né Aqui no campeonato do Goiânia Já teve dois clubes Que a gente foi jogar, né Antônio Ih, rapaz, mudou o treinador É a nossa vida, né A gente trabalha Num país Que tem que dar resultado O quanto antes E não, de repente Não só resultado E performar também, né Então, mas isso é bom Que a gente cresce A gente cresce como profissional A gente entende Que a nossa vida Muda muitas coisas De quarta, domingo Ou segunda, quinta e domingo Nesse caso Mas a gente tem que estar tranquilo Saber lidar com isso Porque É... Eu tô aí Alguns anos aí já, né E não acredito Que vai mudar, não Mas é o homem que faço Faço o meu melhor Sempre pelos clubes Que passo E fico feliz De alguma maneira Poder alcançar Os objetivos dos clubes E espero que aqui Esse ano Não seja diferente Do ano passado, né Onde nós chegamos Num retorno Em décimo primeiro Terminamos em quarto Que esse ano A gente possa conseguir Ajudar de alguma maneira O tricampeonato Aí pro clube Que é inédito Pra todos nós Muitíssimo obrigado A presença do técnico Jair Ventura Chegando lá no treino Tá? 16 horas Não, hoje O tricampeonato 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 E aí E aí E aí E aí E aí